Marecho! 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 Quem toma conta da porta, lá do portão! Marecho! Quem toma conta da porta, lá do portão! Quem vê samba rua e dá sua ondeção? Ele é seu trânsito à rua Virar sua proteção Quem toma mudando a porta Lá no portão Quem toma mudando a porta Lá no portão Ele é seu trânsito à rua Virar sua proteção Ele é seu trânsito à rua Virar sua proteção Lá no portão Quem toma mudando a porta Lá no portão Quem toma mudando a porta Ele é meu pátria Ele também é meu pátria Ele é meu pátria E também é meu protetor Ele é meu pátria E também é meu protetor Ele é meu pátria E também é meu protetor Essa porque é firme Eu tenho um trânsito à rua E também é meu pátria E também é meu pátria Essa por que é, quem devia eu me mudou de quem é Quem toma a cota dela é o meu barro é